Ai, ai, meu Deus, me ajuda a chegar em casa, ai, eu tô muito ferida, ai, 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 ai. Lia, por favor. O que foi, minha filha, o que aconteceu? O que é isso, meu Deus? Eu tava lá na favela e me deram um filho aqui na perna, tá com isso demais. Meu Deus, o tanto que eu falei pra você, pra você não se misturar com aquele povo daquela favela que tá aqui, que eu acho, eu vou pedir ajuda, meu Deus do céu, toda ferida. Eu acho que eu vou perder minha perna, tia, ai, eu nunca mais vou perder essa vida. Calma, minha filha, eu falei tanto pra você não se misturar com aquele povo, você não me escutou, Pris, por quê? Desculpa, tia, agora eu vou lhe escutar, jamais, eu vou mexer com nada de errado. Se acalma, minha filha, eu vou pegar você pra cuidar de você, se Deus quiser, Deus vai te dar mais uma chance, mas prometa que não vai mais se misturar com esse povo bandido. Tá bom, eu prometo, tia. Tá bom, vou ligar.